Eu acordo com o frio na barriga insuportável E sinto a mesma coisa quando eu deito pra dormir Se deixar por minha conta eu não corro nem bebo água Tenho dez mil borboletas dançando dentro de mim Ele me faz me esquecer de mim Não tenho paz, mas tô feliz assim Quase vou pro céu quando ele diz oito Faz até mal Mas tô feliz assim Tenho medo do futuro porque tá perfeito agora Ele é tão incrível que se melhorar ele piora Já escolhi o nome de todos os nossos filhos Alguém me segura que eu já tô saindo dos trilhos Ele me faz me esquecer de mim Não vou passar, mas tô feliz assim Quase vou pro céu quando ele diz oito Faz até mal Mas tô feliz assim O que será que ele pensava o que eu tenho pensado? Será que senti o mesmo ou ficaria pernificado? Se tô sonhando alto, por favor não me deixe essa dor A vida só aqui em cima é tão linda que eu descer Ele me faz, nem esquecer de mim Não tenho paz, mas tô feliz assim Quase no céu quando ele deslota Tá ficando mal Não tenho paz, nem esquecer de mim Ah... Ah... Tome-li-zas-i Ah... 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 Tome-li-zas-i Ah... Ah... Tome-li-zas-i 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 Tome-li-zas-i